Música Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo. Uma noite para reconhecer destaques e celebrar o conhecimento científico gerado dentro da Universidade. Veja agora como foi a cerimônia de premiação do InovaMundi, que aconteceu ontem no Campus 2 da Fevale. A sala de exposições do prédio Arenito estava sim, em clima de festa. Não é por acaso, após meses de estudos e pesquisa, esta foi uma noite para valorizar os destaques do InovaMundi 2016, que aconteceu em outubro deste ano. Foram aproximadamente mil trabalhos apresentados, entre eles, 36 receberam uma premiação de reconhecimento. Quem esteve envolvido, garante, valeu a pena toda esta dedicação. São horas pesquisando, são horas escrevendo, são horas se dedicando para fazer a apresentação, para ir apresentar, apresentar bem. É muito reconhecido, é um dever cumprido mesmo. Esses acadêmicos, esses mestrandos, doutorandos, olham para os seus trabalhos numa visão de perspectivas de futuro. É o destaque que sinaliza para isso. É o que vem pela frente em um mundo onde tanto necessitamos de ciência. E neste sábado você acompanha uma matéria completa sobre a premiação do InovaMundi 2016 no programa Fevale no Ar. E um projeto de pesquisa da Universidade Fevale está procurando voluntários para suas atividades. Eles precisam de cadeirantes que vão ser avaliados constantemente para estudos de prevenção contra doenças na pele. O William Brizola está com a líder desta iniciativa e traz mais informações. É isso mesmo, a Universidade Fevale já tem o costume de trabalhar em projetos de pesquisa. E esse, mais uma vez, está buscando por voluntários para desenvolver uma iniciativa com cadeirantes, dessa vez, né, voluntários. Professora Simone de Paula, como é que funciona e qual é o principal objetivo do projeto? Bom, o principal objetivo do projeto é desenvolver estratégias preventivas e posturais para a prevenção do aparecimento de lesões de pele em crianças e adolescentes cadeirantes, que são as úlceras de pressão. O projeto está selecionando, então, pessoas que usam a cadeira de rodas que obedeçam alguns critérios, né, o primeiro critério é a idade, então, dos 4 aos 18 anos, que sejam portadoras de alterações neurológicas, como lesões medulares, doenças neuromusculares e paralisia cerebral, que façam uso contínuo da cadeira de rodas, ou seja, sejam dependentes da cadeira de rodas e que tenham a capacidade, preferencialmente, de fazer a propulsão voluntária dessa cadeira. Agora, professor, o projeto começou em janeiro, ou seja, ele tem menos de um ano. Quais têm sido as expectativas de vocês, levando em consideração todo esse cenário do futuro, uma vez que vocês já tiverem mais voluntários para fazer a pesquisa? Bom, essa é uma área nova e o grande objetivo desse trabalho é realmente prevenir o aparecimento dessas feridas de pele, que são extremamente incapacitantes para essas pessoas. Então, o grande impacto desse projeto é realmente prevenir o aparecimento de lesões que são de difícil controle. E o acadêmico, professora? Porque uma vez que ele está aqui também, acaba tendo um aprendizado. Como é que o acadêmico lida com essas questões e os benefícios dele, levando em consideração o futuro profissional do projeto de pesquisa? Bom, hoje nós temos no projeto cinco voluntários do curso de fisioterapia que participam do projeto. E esses voluntários, eles têm uma série de vantagens, né? Sua participação tem uma série de vantagens, desde o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, escrita, redação, até a prática mesmo clínica, né? Habilidades clínicas. Eles lidam com uma série de patologias de base e isso tem relação direta com o curso de fisioterapia. Muito obrigado pela tua participação, professora. É isso mesmo. Então, a Universidade Chevali, mais uma vez, preocupada com o bem-estar da comunidade, selecionando voluntários, cadeirantes. E se você tem interesse, pode procurar a professora Simone através do e-mail sdpaula.fevali.br Também através do telefone da Universidade Chevali, que é 3586-8800-8799. Isso é lá na clínica de fisioterapia, né, professora? Isso mesmo. Então, eu sou o William Brizola, para a TV Chevali. Obrigado, William. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Aqui em Novo Hamburgo, uma ação promovida pela Prefeitura ressalta a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças sexualmente transmissíveis. O evento está acontecendo desde as 10 horas da manhã, na Praça do Imigrante, no centro. Quem passar pelo local pode realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Tchau. 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 Tchau.